Sejam todos muito bem-vindos ao canal, hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, não vou estar gemando a conta de ninguém e sim, vou mostrar todas as minhas skins que eu tenho aqui no Free Fire na conta principal. E galera, se esse vídeo bater a meta de 10 mil likes, eu vou estar escolhendo um comentário aleatório para fazer o próximo vídeo gemando, gastando muitos diamantes e também vou doar um gift card de 50 reais para o comentário tiver mais likes. Então, bora lá tropinha, vou mostrar para vocês aqui o level que eu estou. Eu jogo há 1 ano e 9 meses aqui no Free Fire, level 52, comprei todos os passes de lá para cá, só desse mês agora que eu ainda não comprei o passe. Vamos vir aqui em personagem, vou mostrar todos que eu tenho também. Tem todos os personagens, comprado aqui no Free Fire, os gratuitos também, consegui pegar. Galera, eu acho que só o último personagem eu não consegui pegar aqui foi o De Boas, não consegui pegar e a Extrema. Essa aqui logo logo eu vou estar comprando e o De Boas, quando ele sair na loja, vou comprar também. Eita doidão, ele está aparecendo aqui, mas eu não comprei. Agora sim tropinha, voltou a personagem feminina. Vamos colocar no personagem aqui, o Álvaro. Eu tenho até o pacote de luxo dele, doidão. Vamos vir aqui em primeiro em armas, vou mostrar toda a minha coleção de armas para vocês e depois as skins aí de roupa. Se liga só, mano, a M4A1, várias skins eu consegui pegar aí no decorrer. Tropinha, esse vídeo vai ficar muito longo, mas eu peço para vocês que assistam até o final e compartilhem para todo mundo para a gente bater muito like. Bom, já mostrei a skin da AK do dragão. Eu acho que eu já botei aí no level 6. Eita doidão, está no level 6 insanamente insano, ó. Braba demais, vou deixar ela equipada. Apareceu no lobby. Essa skin da AK também é top. São um total de 10 skins aí da AK. Mano do céu. Tropinha, eu não estou me aparecendo para ninguém. Não sou melhor que ninguém. Beleza? Olha só, a skin da Megalodonte também está no level 4. Braba demais. Tem essa skin da SCAR também. Eita doidão, da SCAR eu tenho 14 skins. Insanamente insana. E eu quero que vocês comentem muito aqui embaixo quanto que vocês acham que eu já gastei na minha conta. E quanto que ela valeria hoje se fosse vender, tropinha. Ó, a skin da Grosa, essa aqui é a mais top de todas. Eita doidão. Skin da Fama também eu tenho algumas 6 ao total. Essa aqui ó, a Gabarola é a mais top que eu tenho. Eita. Tropinha, eu estou ligado que muitos de vocês aqui do canal estão muito gemados aí. Jogam há muito tempo, desde o primeiro passe. E quem quiser comentar aqui embaixo também se já tem a skin do primeiro passe. Eita mano, ó. XM8, braba demais. Eu gostaria muito de ter a skin do primeiro passe, doidão. Essa XM8 aqui também é top. A N94 tem os 7 skins, ó. Essa pegando fogo aqui, ó. Cataclismo é a mais top de todas. Eita doidão. Logo, logo eu vou mostrar os pacotes para vocês. Essa skin de plasma aqui, ó. Arma de plasma. Eu tenho duas. Essa arma muitas poucas pessoas usam. Aliás, poucas pessoas usam, tropinha. Parafoal, também tenho duas. Vamos ver essas aqui, ó. Eita mano, essa aqui é braba, ó. Maníacos, que é a SKS. SVD também tem algumas skins. Mano, o que eu fiz ali? Bora voltar aqui, doidão. Vou continuar mostrando as skins de arma para vocês. Se liga só. Essas aqui eu tenho 4 skins. M60. Tem até da incubadora aí também. Eita mano, já peguei a skin da incubadora. Topzeira. Essa aqui eu não tenho nenhuma. Submetralhadora, doidão. Bora vir aqui, ó. Agora sim, galera. Da UMP eu tenho ao total de 9 skins também. Várias skins braba. Primeiro eu comecei a mostrar as skins das armas. Depois eu vou mostrar para vocês todas as skins de pacote que eu tenho, doidão. Skin da MP40 do Cobra também. Braba eu tenho nessa conta. Deixa eu ver que level tá. Level 5, tropinha. Logo, logo eu pego até o emote aí dessa skin de arma. P90, doidão. Essa aqui, ó. P90 fantasma é a mais top que eu curto. Também essa aqui, ó. Da casa de papel. Plano bermuda. É topzera demais. Galera, realmente há muitas skins. Vou tentar passar o mais rápido possível. Vector eu não tenho nada. Da Spingarda aí. M1014 eu tenho algumas skins insana. Olha só, doidão. Essas aqui são as mais top. Mano do céu. Se liga só, tropinha. Se você tiver alguma dessas skins, comenta aqui embaixo. Aliás, eu acho que muitas dessas skins vocês já tem, ó. M1887 On Pushman. Essa aqui é muito top também. Também tem essa aqui, ó. Granizo. Essa aqui só tem uma. Vamos ver as Sniper, doidão. Aí, ó. A WM eu só tenho a Duke Mariposa, que é a mais top. O restante é tudo mais simples. Pistola, tropinha. São poucas skins que eu tenho aí de pistola. Vou mostrar pra vocês, ó. Quase nada. Mano, acho que algumas vêm até de passe, doidão. Armas de contato eu vou mostrar. Skin de panela eu tenho 14, doidão. Se liga só as skins de panela. Eita. Tropinha, deixa muito like. Comenta aqui embaixo quanto mais ou menos vocês acham que eu já gastei na minha conta aí. Quanto que daria pra vender. Mas eu não vou vender, tropa. Bem capaz que eu vou vender minha conta aí, que eu tenho muito tempo. Gastei muitos diamantes aqui, tropa. E gosto demais. Ó, skin da machete também, ó. Panela vocês já viram. Foram 12, né? Então bora vem aqui, ó. Sem mais delongas. Skin da machete também, ó. Várias skins bravas. Bastão eu tenho 8. Maníquos também. Acho que veio gratuito. Desalmado acho que veio gratuito também. E as katana, tropinha, olha. Mano. Katana kendoka. Sushi. Katana herdeiros de kami. Só as mais bravas. Skin da foice eu tenho uma só. Eu acho que foi a única que lançou aqui no jogo. Skin da faca eu ainda não tenho. Os punhos, tropinhas. Eu não acredito. Eu só tenho um punho, que é o congelante. Eu não consegui pegar mais ainda. Skin de granada aí, ó. Eu tenho várias. São 24, doidão. Vou mostrar todas pra vocês aí rapidão. Mano do céu. São muitas skins de granada. Não sei nem qual que eu vou escolher. De repente eu já vou até deixar uma equipada aqui, ó. E aí? Comentem quantas skins aí de granada vocês têm. Eu acredito que tem muito. Parede de gel aí tem 19 ao total. São muitas paredes de gel que saiu aqui no FreeFuzz. Deixa eu ver se eu tenho as mais antigas, tropa. Eu acho que eu não tenho aquela que é de Halloween. Não tenho ainda. Nem a do mundial acho que eu não tenho. Esqueci de pegar. Essas skins aqui do lança-granada também. Eita, doidão. Sobe metralhadora. E agora, tropa, vamos começar aqui no cofre a ver todos os pacotes de skin que eu tenho, ó. As máscaras, doidão. Vou colocar aqui, ó. Várias máscaras insana. Passar todinhas aqui pra vocês. Chapéuzinho também. Eita, doidão. Já vou equipar. Vamos fazer o seguinte. O que não é de pacote aqui eu vou mostrar pra vocês, doidão. Chapéu aqui acho que é de pacote. Depois eu vou tá abrindo os conjuntos aí também. O cabelinho aí da incubadora. Galera, realmente, pacote de skin são muitos, doidão. Chapéuzinho de palha. Eu vou deixar nele. Beleza? O oclinhos. Vamos começar a equipar os pacotes, doidão. Pacote do cobra, modo fúria. Muito brabo. Eu tenho ele também. Esse aqui também, ó. Skin top mundial. Eita, doidão. Se eu for mostrar pra vocês e falar todas as skins, vai demorar demais. Então vamos mostrar aqui rapidão. Bora lá, Dark. Galera, lembrando que todos os passes aí, eu comprei do, tipo, de um ano e nove meses atrás eu comprei tudo. Eu acho que eu não esqueci de nenhum, pelo menos. Bora. Essa aqui, ó. É bermuda angelical. Essa aqui foi de um passe. Essa aqui também. Eita, doidão. Essa aqui, se eu não me engano, veio em algum evento aí gratuito. Não, acho que foi comprado. Essa aqui foi de caixinha por último aí, tropa. Mano do céu. Realmente são muitas skins. Então, galera, espero muito que vocês estejam gostando do vídeo. Deixa o likezão. Comentem aqui embaixo se vocês têm essas skins também. Aliás, algumas dessas skins. E, principalmente, quanto que acham que eu gastei na minha conta. Essa aqui é passe. Passe de elite também. Essa aqui foi diamante royale. Essa aqui foi num evento aí... Eu não lembro, mas... Essa aqui veio nas caixinhas. Essa aqui foi passe de elite. Acho que do ano passado, tropa. Eita, doidão. São muitos pacotes. Galera, eu acho que eu tenho mais de 200 pacotes de skins na minha conta. E como eu falei, não estão me aparecendo pra ninguém. Passe de elite. Diamante royale. Canastrão também. Zapudo. Esse aqui é jogos de verão 2020. Esse aqui, pacote comandante falamirante, é muito top. O coelhão também é coelho delinquente. Vamos ver se a gente tem um outro coelhão. Ragnarok também. Saiu, acho que um ano e meio atrás. Um ano, se eu não me engano. Ragnarok é top. Só foi de passe. Futuro perdido. Não, futuro perdido. Gratuita. Mas essa aqui, ó. Essa aqui, eu acho que foi passe, galera. Eu não lembro bem. Quem souber aí, comenta aqui embaixo. Bora, mano. Essa aqui vem em caixinhas por último. Diamante royale. Essa é muito brava, tropa. Trap Chavoso aí foi num passe de elite, acho que do mês de fevereiro do ano passado, 2019. Trap Brabo também, insanamente insano. Que vem na loja misteriosa. Essa aqui veio passe de elite. Esse pacote aqui também, ó. Vem em algum evento aí, antigamente. Eram as skins do mundial, galera, se eu não me engano. Depois veio por caixa, veio várias vezes aí. E esses pacotes são insanos, ó. Esse aqui passe de elite. Esse foi um diamante royale antigo. Aí, ó. Tem até o samurai aí, de sangue. O zombificado, eu acho que eu devo de ter também. Crepúsculo. Sombra roxa aí, que tem o cabelinho, a máscara insana. Areia escaldante. E aí, galera. Olha só o tanto de pacote de skin, doidão. Não sei quanto tempo esse vídeo vai levar pra gente terminar ele e eu mostrar tudo. Mas são muitos, ó. Pacote da miséria. A recém tava no jogo. Gatuno. Ancestral. Também tem o pacote espada do rei. Esse aí ainda tá no evento. Vem por caixinha fácil, fácil. Médico da peste. Estrela de 2019. Eu acho que eu peguei em um airdrop. Esse pacote aqui é difícil de ver alguém jogando. Mano, o azul ártico aí é brabo. Veio na incubadora. Punho de ouro. Esse aqui é difícil de ver alguém usar também, que é o legionário. Esse aqui, ó. Homem pão de gengibre. Eita, doidão. Veio no diamante royale, se eu não me engano. Esse aqui foi diamante royale. Esse aqui, se eu não me engano, veio nas caixinhas aí, ó. Lutador caveira. Galera, realmente são muitos. Esse aqui foi um passe de elite, se eu não me engano. Um passe de elite um pouco antigo. A skin aí do palhaço também, antigamente era top. A galera usava demais. Hoje tá difícil, tropinha. Breakdancer veio também, gratuito. O restante aí são as skins um pouco mais simples, ó. Incubadora. Loja misteriosa. Esse aqui é um pacote que praticamente é a cópia aí do... Besta graciosa. Esse foi diamante royale, imperador. Esse aqui foi com tic-tic ou estilhar, se eu não me engano. Esse aqui foi incubadora, muito bonito. Já vou mostrar os peitoral aí pra vocês, galera. Camisa de time. Ó, esses daqui foram loja misteriosa. Esse aqui é também agente goleático. É um pacote muito brabo também. Bora voltar aqui, tropinha. Mano do céu, tava lá embaixo, vou ter que voltar tudo de novo. Pacote do comandante ártico também, vou deixar equipado. Vamos distanciar ele aqui. Esse daqui é o retaliação. Muito brabo. Retaliação tóxica. Veio no ouro royale. Quem já pegou esse pacote tem aí, comenta aqui embaixo. É um pacote muito bonito e gratuito, ó. Esse aqui foi incubadora. Plano bermuda aí também, brabo demais. Da série La Casa de Papel. Aí, galera. São muitos pacotes de skin, doidão. E aí, quanto que vocês acham que eu gastei já na minha conta, tropinha? Tem muitos pacotes aí que a gente acaba nem usando. Eita, doidão. Eita, doidão. Esse aqui é um maníaco do golpe e também é brabo demais. Incubadora aí, MC Nemesis. Galera, realmente são muitas skins. Ó, eu tô abrindo todos os pacotes e mostrando pra vocês, tropinha. Os peitoral aí também, ó. Essa jaqueta aí é colete, temporada 17, ouro. Espírito prevenido também. Perigo corrosivo. Foi a incubadora, braba demais. Eu achei muito top esse pacote. Esse aqui foi... É o apanhador lupino. Foi ouro royale. Mais um aqui da incubadora, tropinha. Mano do céu. Esse aqui, ó. Eu acho que ninguém usa esse pacote, doidão. Realmente, eu acho ele muito feio. Senhor Sanidade aí é brabo demais. Principalmente o cabelinho. Esse aqui foi uma incubadora, que é o Guerreiro Vespa. Mano, discoteca veio no ouro royale. Pacote do Álvaro. Pacote de luxo. Incubadora também, ó. Grafiteiro tóxico. Essa incubadora foi insana. Tem mais uma aqui, tropinha. Incubadora aí, venenoso, que é o azul. Pacote aí do Noel. Galera, já vou mostrar as skins mais braba pra vocês. Incubadora também. Incubadora. Esse aqui veio gratuito há um ano e meio atrás, se eu não me engano. Ou um pouquinho mais. Eita, Dom Werther. Achei que eu não tinha esse pacote, galera. Eu tenho esse pacote insano. Se eu não me engano, ele veio gratuito também antigamente. Esse aqui foi da incubadora, que é o Rubi Obscuro. Diamante Royale. Eita, doidão. Griffin é brabo demais. Pela máscara e o cabelinho. Também tem o peitoral, galera. Aqui são as skins mais simples, ó. Tô mostrando pra vocês. O palhaço também, a... Aristo. É muito brabo. Eu já tenho aí também na minha conta. Motociclista. É um pacote que veio gratuito aí no Ouro Royale. E aí, galera. Quem não for inscrito no canal, já se inscreve. Deixa o likezão aí pra fortalecer. Acompanha o vídeo até o final pra ver todas as skins que eu tenho. Tô clicando aqui e mostrando pra vocês ao mesmo tempo que eu falo, tropinho. É samurai gélido também. Foi incubadora. O pacote do coelhão, doidão. Primeiro eu vou mostrar esse aqui, ó. Vou mostrar esses aqui. Beleza? São os mais simples. Coelhão aí também. Guerreiro. Ó. Besta graciosa. Amor está no ar também. Lâminas de ferro. Esses outros aqui são mais simples, ó. Neolítico. É... Quarterback. Se eu não me engano é isso. Estação de férias. O braço cheio aí também, ó. Mano, eu tenho praticamente o pacote inteiro, ó. Ah não, faltam o oclinhos e o cabelo, doidão. Uma hora tem que pegar. Samurai zumbificado eu consegui pegar aí. Quando eu peguei a calça angelical, já vou mostrar pra vocês, doidão. E aí, tropinha? Dunkmaster. Será que minha conta tá gemada? Comentem aqui embaixo. Ó, tem a camisa de... Flor rosa branca. Dizem que é um pouquinho rara. De vir aqui no Free Fire. Bora equipar, mano. Pacote do Smoke eu tenho. Chefe da Máfia também. Eram os mais brabos aí antigamente. Gostador. Vamos vir pros próximos. Mano, era pra mim ter esse pacote completo aqui, galera. Não sei o que aconteceu, mano. Vamos fazer o seguinte. Tá, isso aqui... É só roupa do Rei Caveiro. Tem peitoral. Não tá completa. Jaqueta aí do... Da Techwear masculina. Bora botar esse pacote aqui também. É super cala rara. Esse aqui veio no diamante... Ouro Royale veio gratuito. Urso de papel. Mano, realmente é muitas skins, doidão. Tô mostrando pra vocês aí. Isso aqui é tipo uma cópia da Techwear. Ó, jaqueta de esparo sônico. Aqui é só ir clicando em cima. As camisas. Vamos começar já nas camisas de time, ó. Eu tenho a camisa do Corinthians. Beleza. Primeiro vamos colocar aqui, ó. Colocar um cabelinho insano. Pra fazer aquelas combinações topzera. Vamos voltar aqui nas camisas. E eu vou mostrar pra vocês as mais top. Cadê as camisas de time, tropa? Mano, vem pra cá. Corinthians já foi. Aí, ó. Jaqueta patrocinadora tem também. Esse aqui é do prisioneiro também. Tem o pacote Taekwondo. As camisas de time, tropinha. Agora sim vem as mais braba, doidão. Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezesseis camisas de time, tropinha. Eu acho que eu já peguei todas aí. Só as novas que eu acabei deixando passar. Vamos pular todas as camisas aqui, doidão. Vou mostrar pra vocês. Será que a gente tem a barba do velho? Essa jaqueta aqui é top, galera. Ela é mais simples aí. Depois de horas não podia faltar. A gente também tem na conta. Gola alta preta também braba demais. Com certeza tinha que ter. Bora vir aqui nas calças, tropinha. Vou mostrar pra vocês, ó. As calças mais braba que eu tenho. A maioria eu já mostrei aí nos pacotes. Vamos ver. Cadê, doidão? Calças, calças, calças. Vamos ver as bermudinhas aí de time. Várias. São o total aí de seis bermudas. A calça da masculina aí não podia faltar. Insanamente insana. Mas eu vou deixar aqui na calça angelical, doidão. Cadê a calça angelical, tropinha? E aí, quem é que tá ansioso pela calça angelical que vai vir dia 23? É uma calça angelical vermelha. Comentem aqui embaixo qual que é a mais top. A azul ou a vermelha, doidão? Os tenisão. Vamos ver um tênis aqui brabo. Pra mim mostrar pra vocês agora. Mano, chuteiro tem bastante. Chinelinho também. Ó, o tenisão aí. Dunk Master. Chinelinho. Sandalias aí normal. A botinha. Eita, doidão. O tenisão aí do Jazz Moderna é top. Swift também é um tênis muito maneiro. Brabo demais. Sneaker Volker é um pouco parecido com o Swift. Os sapatos esportivos, eu tenho esses aqui, ó. Mano, esses sapatos aqui esportivos são top, galera. É, sapatos astro também tenho. Beleza, galera. Eu acho que já tá bom demais. Vamos deixar no sapato astro. E agora, skin do Dino. Vou mostrar todos os conjuntos que eu tenho aqui, ó. O conjunto do On Pushman. Ursão do Mal também. La Casa de Papel, que é o Plano Bermuda. Attack on Titan. Eu tenho os dois. Dino Angelical tem, ó. Tem um Dino Angelical, mas esses aqui, ó. Quatro, cinco, seis, sete. Mano, eu tenho sete skin de Dino. Só os mais brabo, doidão. Ó. Plano Bermuda. Urbano. Esse é muito brabo. Tijolinho também. Mano, tem até o Bailarino. Esse pacote veio várias vezes aqui no Free Fire. Se liga só. Esse pacote aqui, ó. É o Caçador de Ossos. Primeira vez que ele veio no Free Fire. Tava muito caro. Já dessa segunda vez foi mais fácil. E, tropinha. Poucos tem aqui no Free Fire esse pacote. Não tô me aparecendo pra ninguém. Vamos ver aqui o que a gente já tá colecionando de pacote de skin também. Por enquanto são esses aqui, ó. Nessa caixa, doidão. Com certeza eu vou pegar essa panela quando eu abrir a caixa. Beleza? Aqui já foi. Vamos ver as caixas, doidão. As caixas eu vou mostrar só um pouquinho pra vocês aí. Mano, realmente. É bastante de caixa que eu tô juntando pra abrir em um vídeo exclusivo. Bora. Muitas caixas. Já vou sair daqui. Vamos ver em coleção. Essas caixinhas aqui, doidão. Do último evento aí que foi parceria com Street Fighter. Vamos dar uma olhada aqui em outros. Olha só o tanto de projeto que eu já tenho, galera. Se eu pudesse trocar todos esses projetos aí por Pedra da Evolução, eu já tava rico de Pedra da Evolução. Cartão de troca de nome. Fragmentos eu tenho pouco. Poucos. Aliás, muitos tokens aqui. Gostaria que eu pudesse trocar algum dia. Bora conferir os pets que a gente tem nessa conta. Eu acho que eu tenho quase todos, ó. O pet do Patinho, que é o novo, ainda não saiu no Free Fire. Tenho Etezim, Draquinho, Brabuino. Eu não tenho ainda. Pet Punk. Eu já tenho. O pet Dom Pisante. A águia também. Aliás, o Falcão eu já tenho. Lontreta. Pet Poring também. Insano. O pet do Robôzinho também. Raposa. Eita, doidão. Cachorrinho. O pet do gatinho. Cachorro mecânico. Pet da Pantera. E o urso também. Esses aqui eu tenho todos. E agora a gente vai conferir por último toda a nossa coleção. Se liga só os emotes, galera. Bandeirão. Com a poeira. O emote brabo também aí. Que é o Kung Fu. Eu te amo. Café da Tarde também. Dançando com o cachorrinho. Insanamente insano. Esse aqui é um soco só. Foi o pacote que vem aí no evento Oni Pushman. Goleada. O Flor do Amor também. Esse pacote é brabo, doidão. Se liga só. É um pacote muito top. Que é a Dança do Cobra aí. Que vem no evento do Cobra. É Trono Mundial. Top DJ. Esse aqui também é o pacote Dinheiro e Poder. Aliás, pacote não. Skin, galera. São vários skins aí que eu tô mostrando pra vocês. Mano, eu nem vi aí. Quantos emotes eu tenho, doidão. Ao total aí deve ter mais de 20 emotes. Caraca, tropinha. E aí? Será que essa conta tá top? Quanto que vocês acham que eu gastei já? 10 mil? 8 mil? 6 mil? Ou mais que 10 mil, doidão. Se liga. Olha aqui, mano. O tanto de emotes. Beleza. Vai até aqui os emotes. Ainda tem muitos que eu não peguei. Caixa de loot. Olha o tanto de caixa. Tô mostrando as mais brabas aí pra vocês. Tem caixas do passe. Tem algumas que vieram por evento aí também. Fácil, fácil de pegar. Beleza? Aí as mochilas, doidão. Se liga só. Essa mochila vem recém. Que é a mochila do Ryu. Do evento do Street Fight. Essa aqui é muito top aí. Mostra no lobby. Que é dragão esmeralda. Coelho rosa. As mecânicas. Maldição da aranha. Essa mochila que é braba também é o que veio do passe. Lâmina dupla. Várias skins de passe aí, tropinha. Mochila. Essa aqui é passe. Passe de elite. Passe de elite. Passe de elite. Eita doidão. Tudo passe. A maioria dessas aqui mochilas são tudo passe. O restante é por evento. Bora, galera. Eu já mostrei todas as mochilas. As a Delta não tem nenhuma. Pranchas também. A maioria são todas de passe. Deixa eu ver se eu tenho a prancha aqui do... Essa aqui, ó. Essa aqui é top. Muito brava essa prancha. Essa também é surfando no dinheiro. Do plano bermuda. E aí, tropinha. Será que a conta tá gemada? Que que vocês acham, doidão? Paraquedas eu acho que a galera não se amarra muito. Então não vou mostrar todos. Porque são muitos também. Beleza. Os veículos aí, ó. Só de Jeep eu devo de ter seis skins. Aliás, eu tenho seis skins. Desse carro aqui, Amfibio, eu tenho duas skins. Moto, doidão. Várias skins. Insana. A skin da McLaren eu consegui pegar também no carro esportivo. Mas no total eu tenho seis, sete skins também. Eita, doidão. Carro monstro eu tenho quatro skins. Se eu não me engano. E do Jeep aí eu tenho três skins. Galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o likezão. Me segue no Instagram. O link tá aqui na descrição. E bora todo mundo assistir esse vídeo insano que tá aqui na tela. E amanhã eu vou estar gemando a conta de um de vocês. Falou. Fui. 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 Fui.